VB News. Notícias, informações, denúncias, entretenimento e tudo o que a população precisa saber. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Supermercado Ricle, de coração aberto para atender você. Planar serviços funerários. Bom pessoal, hoje o VB News está aqui em Jaguariaíba, aqui para falar com o prefeito Juca. Vamos falar sobre vários assuntos, mas principalmente sobre a pandemia do coronavírus, o Covid-19, que vem incomodando praticamente todo o Paraná, todo o Brasil. Bom dia, Juca. Obrigado por atender a nossa equipe. A gente gostaria de saber como que o prefeito, o Juca, como o senhor se viu no primeiro momento, em meio a essa pandemia, que ninguém sabia, ninguém conhecia, nem se ouvia falar em coronavírus. De repente, estamos lá no meio de uma confusão dessa. Bom dia. Bom dia. Obrigado ao canal Voz do Povo por essa oportunidade. É um prazer muito grande recebê-los aqui no nosso gabinete em Jaguariaíba. Realmente é uma situação que assusta, porque é uma pandemia mundial. É um momento único na história do universo, do mundo, que nós estamos vivendo. Você vê, todo mundo fala da febre espanhola, da gripe espanhola, que aconteceu lá em 1917, 18, então há mais de 100 anos. Isso aqui vai ser um momento também marcado na história mundial. E nós estamos vivendo isso, com muito medo, com muita apreensão, mas também com muita responsabilidade e muito cuidado para tocar toda essa situação, enfrentar essa pandemia e fazendo tudo o possível para que a nossa população do município de Jaguariaíba não sofra nenhuma consequência em virtude dessa doença que está assustando o mundo inteiro e a nós todos também. Assim, quais as maiores dificuldades aí que o município encontrou aí para montar uma equipe de enfrentamento ainda de algo desconhecido, que ninguém sabia como seria aí a situação? Então, a dificuldade é normal aí para todo mundo, todo mundo se adequando às situações. A situação vem mudando todo dia. Nós esperávamos uma contaminação maior nesse primeiro período. Graças a Deus isso não aconteceu e isso foi no sul do Brasil como um todo, especialmente aqui na nossa região. Graças a Deus as medidas que foram tomadas e anunciadas. Desde o começo que houve os primeiros casos no Brasil, nós começamos a tomar as providências no nosso município, formando uma equipe que já existe, uma equipe da saúde nossa aqui muito comprometida, com bons profissionais e que foram se qualificando e se colocando à disposição para enfrentamento a essa situação. Nós temos aqui também o aparelhamento da nossa saúde pública com o hospital, com as UBS, com o laboratório, todos os nossos aparelhos de enfrentamento à saúde do município. Colocamos toda essa situação aí para os profissionais e colocamos toda essa infraestrutura de saúde a serviço disso, se qualificando, se organizando, se equipando também, para que a gente possa, se Deus permitir, que não haja contágio muito melhor, mas se tiver, a gente está preparado para enfrentar essa situação com toda a força, com toda a determinação e, acima de tudo, com toda a responsabilidade para que isso não atinja a nossa população ou se atingir o menor número possível de pessoas do nosso município. Perfeito, fala um pouco aí do fechamento do comércio não essencial, mas também a dificuldade aí de fazer o comércio essencial é seguir as regras aí impostas pela Secretaria de Saúde. Então, desde o início, a gente vem orientando e tendo uma comunicação com toda a nossa população, tendo a transparência, a maior transparência possível, para que a gente possa ter também o comprometimento da população, dos empresários, dos comerciantes, nesse combate. Então, a gente fez vários decretos, instruindo e, acima de tudo, orientações. Fizemos diversas reuniões com os setores, com a associação comercial, com o setor das igrejas, das academias, dos outros setores e do nosso comércio. E, graças a Deus, nossos empresários, nossos comerciantes estão tendo essa responsabilidade também. Fizemos um plano de funcionamento para o nosso comércio aqui em Jaguaraívo, para a reabertura, tendo que cada um se comprometer as medidas necessárias para abrir seu estabelecimento. E isso deu um resultado muito positivo. Hoje, as empresas estão aí funcionando, o comércio está funcionando, com todos os cuidados possíveis, com a orientação da nossa saúde municipal, com o nosso comitê de operações fazendo toda a orientação, e também com a fiscalização. Nós temos os fiscais da vigilância sanitária, os fiscais de postura, todos os fiscais do município fazendo também a orientação, a fiscalização do comércio, e isso tem dado resultado. Tem pessoas, logicamente, que não querem obedecer, que às vezes ficam alheias a isso, que não querem participar desse combate, e também ficam alheias às medidas de prevenção. Mas, graças a Deus, nós temos aí uma equipe comprometida, a maior parte da população também comprometida, e isso tem resultado na não contaminação, na não vinda para cá desse vírus por enquanto. A gente espera que isso continue. E eu sempre falo, a cada semana que a gente passa, já estamos aí na quinta semana, sem nenhum caso aqui em Jaguaraívo, para nós é uma vitória. Estamos fazendo de tudo para que essa situação perdure por mais tempo, sem contaminação, sem pessoas atingidas. Mas é um dia a dia muito trabalhoso. Nós temos uma equipe da saúde que está frequentemente e diariamente, 24 horas no ar, tomando todas as providências, como falei, orientando muito, conversando muito com o povo, com a população, através de todos os meios de comunicação. Inclusive, agradeço a vocês por disponibilizar esse meio. E a gente tem visto o resultado. Graças a Deus, a população, os empresários, o comércio, tem aderido a todas as medidas e cuidados necessários para combater a pandemia. Perfeito. O município está preparado, se por acaso a pandemia chegar forte, que tenha vários casos de Covid-19 aqui no município? Nós estamos fazendo todos os preparativos para isso. Nós temos um hospital muito bem equipado hoje. Inclusive, permanentemente, a gente vem equipando o nosso hospital, melhorando as condições. Recebemos várias doações de empresas nos últimos dias, colaborando para equipamentos, para respiradores, aqui para o nosso hospital. Então, nós estamos preparados. Logicamente que a gente sabe que se vir uma situação muito grave, a situação fica complicada também. Nós temos aí para a situação de UTI, de internamentos em UTI, os hospitais regionais, o regional de Ponta Grossa. Agora, estamos trabalhando através da MCG e conseguimos, com o governo do Estado e com a Clabim, a reabertura do Hospital de Telêmbaco Borba, que também vai ser uma referência para a UTI aqui para a nossa região. Mas os casos que surgirem aqui no nosso município, nós estamos preparados, estamos bem qualificados. E, se Deus quiser, nós vamos poder atender a nossa população a contento e protegendo a vida do nosso povo, que é o mais importante. Como é para o prefeito conciliar o medo da pandemia com a necessidade de continuar trabalhando e fazendo o município crescer? Isso é bem complicado, porque a pandemia está aí. Nós temos o medo da doença, o medo do vírus, o medo do contágio, toda a precaução que tem que ser tomada. Nós temos as pessoas que estão sofrendo indiretamente para essa pandemia, que é a questão econômica, que a gente tem que tomar todo o cuidado possível. Nós temos que enfrentar a pandemia, enfrentar o contágio, tomar todas as medidas de prevenção possíveis, mas também não podemos nos esconder de ficar em casa, em tocado, sem trabalhar, sem produzir, sem fazer que a economia ande também, porque é uma coisa que não vai passar de um dia para o outro. Eu falo sempre que o vírus veio para ficar. Ele não vai passar em uma semana, não vai passar em 15 dias. Ele veio para ficar. E nós temos que aprender a conviver com isso, tomar todas as medidas possíveis. Logicamente que vai surgir o medicamento para combate a esse vírus, como surgiu de outras doenças que apareceram na humanidade. Nós temos que trabalhar com muita cautela. Então, contando com a colaboração de todo mundo, com a atividade econômica funcionando, para que o país possa ter a resposta para o emprego, para a geração de renda. É preocupante muito a questão econômica do município, das pessoas, o emprego é muito preocupante. E nós também estamos se preocupando muito com a questão da arrecadação do município. Nós temos projeções já confirmadas, que a arrecadação nos municípios, no Brasil inteiro, vai cair cerca de 40%. Então, estamos tomando todas as providências de economia, de recursos, para enfrentar essa situação. Ela é temporária, mas vai vir, já está acontecendo. E a gente tem que ter essa responsabilidade também de administrar o município, com todas as suas obras, todos os seus serviços funcionando, atendendo a população na área da saúde, principalmente agora, na área da assistência social também, que é muito importante nesse momento, dar uma resposta para a população. E, acima de tudo, ter a responsabilidade de manter o município em ordem na questão econômica e financeira também. Perfeito. Aqui no município, no âmbito do município, como que é feita a questão dos EPIs? É distribuído, principalmente para aquele pessoal que varre rua, que fazem a coleta do lixo, enfim, aquela pessoa que está na linha de frente, como é feita a questão dos EPIs, para evitar o contágio de ser pessoal? Então, a gente sempre teve esse cuidado. Nós temos aqui dentro da prefeitura, um departamento de segurança do trabalho, com o médico do trabalho, com o técnico de segurança do trabalho, que sempre teve esse cuidado de fornecer todas as condições aos nossos trabalhadores. Isso já não é de hoje, é de bastante tempo já atrás, que está acontecendo. E agora, nesse período, a gente intensivou mais isso ainda. Então, todo o nosso pessoal tem todos os EPIs necessários, principalmente as pessoas que estão mais à frente, mas na área de risco, que é a questão da coleta do lixo, da limpeza pública, o pessoal que está trabalhando nas principais frentes de trabalho, e principalmente na área da saúde. Então, hoje nós temos todos os equipamentos necessários, nós compramos com recursos próprios do município, também recebemos bastante doação das empresas, e hoje nós temos todas as condições de fornecer isso para os nossos funcionários. inclusive a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, através dos CRAs, está confeccionando máscaras de pano e fornecendo para toda a equipe do município, os funcionários do município, e também para a população mais carente, que as pessoas que não podem comprar as suas máscaras, podem retirar lá nos CRAs. Logicamente que nós temos uma demanda bastante grande, não estamos conseguindo atender toda essa demanda, mas nós temos à disposição da população também esses EPIs, principalmente a máscara, que agora a gente está recomendando e a toda a população que use. Juca, vamos lembrando aí, que também o Juca, além de prefeito, aqui em Jaguaraíba, é o presidente da MCG. E tanto aqui em Jaguaraíba, como na região, como que você está vendo a questão aí, que está saindo uma lei aí do governo estadual, obrigando o uso de máscara? Como que você vai fazer aí tanto na MCG, para orientar aí os outros municípios, e como prefeito de Jaguaraíba, a situação aqui de Jaguaraíba, vai sair um decreto municipal obrigando as pessoas a usar a máscara aí no dia a dia? Então, nós desde o início, nós estamos em contato permanente com o governo do estado do Paraná, que através das associações dos municípios, aqui no nosso caso a MCG, ela repassa as informações, primeiro aí a nós, e depois nós repassamos aos nossos parceiros prefeitos aqui da região dos campos gerais. Em todos os sentidos, todos os decretos que foram feitos pelo estado, todas as reuniões, todas as providências que foram feitas, eles foram repassados aos municípios, que consequentemente vão seguindo no mesmo sentido. Essa lei do uso das máscaras, obrigação do uso das máscaras, eu acho que é muito importante. Ela já passou, se não me engano, em duas votações lá na Assembleia Legislativa, em Curitiba, falta ainda a sanção do governador do estado, então é uma lei que vai valer para o estado inteiro. E eu acho importante, porque todas as medidas de prevenção são importantes nesse momento, e o uso de máscara, ela se mostra muito eficiente. Aqui em Jaguaria Ivo, nós ainda recomendamos, estamos recomendando aí as pessoas, não é um uso obrigatório, mas com a aprovação e a sanção dessa lei, ela vai ser obrigatória. E nós vamos fiscalizar, também orientar os outros prefeitos da região, os outros parceiros, prefeitos dos municípios aqui dos Campos Gerais, também para seguir nesse mesmo sentido, de fiscalizar o uso, porque sendo uma obrigação, ela fica, eu acho que é uma medida muito eficiente, ela fica mais cômodo também, para que os municípios não tomem decisões só pelo seu município, vai ser com o estado inteiro, então fica muito mais fácil para todos nós, a orientação, a divulgação, também vai ser maior, e nós vamos cobrar da nossa população que cada um use, nós estamos aí do nosso, nossa Secretaria do Esmante Social distribuindo aí para as pessoas carentes, para os funcionários, as máscaras de pano, mas agora pedimos aí a toda a população, use a máscara, porque tenho certeza que ela é eficiente, que traz tranquilidade, traz bons resultados, e se cada um fazer aí o uso correto da máscara, ela vai ser eficiente nesse combate ao coronavírus. Juca, acompanhando aí as redes sociais, percebemos que a Samai aí aumentou os valores cobrados nas taxas de água. As reclamações da população, não precisa nem falar, todo mundo sabe, com certeza você acompanha, a pergunta é a seguinte, mas justamente nessa época de pandemia em que há necessidade de, todo mundo diz, lave as mãos, faça isso, aquilo, necessidade de usar mais água, isso, aquilo, aumentar aí o valor aí da taxa cobrada de água e também percebendo como em Arapoti, a Sanepar, que toda a vida só ferrou com a população, até agora não tem corte, não tem isso, não tem aquilo, tentando aí auxiliar a população. Eu não sei os valores aqui, mas vamos dizer assim, a Samai foi na contramão do que está acontecendo no momento hoje. Eu discordo de você na contramão porque assim, esse aumento não aconteceu agora, aconteceu em fevereiro, foi dia 27 de fevereiro, então foi antes da situação de pandemia. O aumento que teve foi de 6,39%, então foi uma reposição dos custos que aconteceram no ano passado, da inflação, dos custos, aumento de salário dos funcionários, custo de todo o tratamento que tem, o Samai. Então a taxa nossa de água aqui era 23,50%, ela subiu 1,50%. Como subiu em fevereiro, final de fevereiro, março já não foi cobrado, daí foi cobrado agora na fatura do mês de abril. Lógico que a gente teve uma preocupação muito grande e a gente sentiu isso comprovado com dados estatísticos do nosso departamento de engenharia lá do próprio Samai, que o aumento, o consumo de água também aumentou em virtude do próprio isolamento social, de ficar em casa, o consumo aumentou cerca de 15%. Então é uma preocupação da população, a gente entende tudo isso, mas assim, também o Samai não pode ficar sem esse reajuste desse custo dele, porque se também inviabiliza o Samai a trabalhar e prestar um serviço como eu estava prestando. Nós aqui em Jaguaraíba, através do Samai, cobramos essencialmente para cobrir o custo do Samai. Então se a gente não fazer essa reposição dos custos, nós ficamos inviáveis para poder prestar um bom trabalho. Graças a Deus aqui em Jaguaraíba não tem mais tido desabastecimento, a gente tem conseguido abastecer toda a nossa população, estamos fazendo investimentos constantes no aumento do fornecimento de água com reservatórios em todos os cantos aqui da cidade. 100% das residências de Jaguaraíba são atendidas com água tratada de melhor qualidade. 95% das residências de Jaguaraíba hoje tem a coleta do esgoto, tem as ligações de esgoto, então tudo isso tem um custo. Se nós não fizéssemos essa alteração, como foi feito o salário, por exemplo, todo mundo teve aumento do salário mínimo esse ano, ninguém reclamou de receber mais. Quando tem que pagar, logicamente, a população reclama e reclama até com razão, muitas pessoas sofrendo com essa questão econômica, mas também a gente tem que ter a responsabilidade de manter o Samai em funcionamento, principalmente nessa época que aumentou o consumo. Se aumentou 15% de consumo de água das famílias, o Samai também teve mais gasto, porque tem que tratar mais água, tem que ter mais profissionais na rua, corrigindo as falhas, vazamentos. Nós temos muitas obras acontecendo em Jaguaraíba e acontece constantemente nessas obras, nós estamos mexendo com drenagem, de arrebentar a tubulação, as adutoras principais da cidade, então tem um trabalho redobrado nisso aí. Então tem que ter essa responsabilidade de manter o Samai prestando esse fornecimento de água constante para a população e sem esse reajuste isso seria impossível. Nós chegaríamos no final do ano tendo que fazer um corte de toda forma possível na questão do Samai. Como falei, hoje nós arrecadamos só para fazer o cumprimento dos custos da arrecadação que o Samai tem e com as despesas que tem, então a responsabilidade é essa. Eu sei que é um momento difícil, mas não tinha outro jeito. Como eu falei, a água subiu R$ 1,50 e o esgoto subiu R$ 1,90. Então ele subiu R$ 3,40, se não me engano, somando aí os dois custos. É um valor pequeno, consideração, em comparação com outros custos, por exemplo, do próprio Samai. Hoje em Araputi o custo mínimo da Sanepar para água e esgoto, sem contar ainda a taxa de lixo, porque acho que Araputi não cobra a taxa de lixo, só comparando os dois municípios, é de mais de R$ 80,00. E aqui é de R$ 41,00. Se colocar mais a taxa de lixo nossa, que é R$ 8,50, ele vai para R$ 49,90, que é o nosso mínimo. Então, hoje, não existe no estado do Paraná uma taxa tão baixa de água, de esgoto e de coleta de lixo como tem aqui em Jaguaraíva. Então nós temos que ter essa responsabilidade também de manter essas condições para o Samai. Senão o Samai não fica em condições financeiras, administrativas, de prestar também esse trabalho em favor da população, que é abastecer com água, com coleta de esgoto e fazer um serviço e como está fazendo um serviço de excelência aqui no nosso município de Jaguaraíva. Você falou em obras, a gente percebe também pelas redes sociais, logo a gente acompanha, que Jaguaraíva praticamente parece um canteiro de obras. Você pode falar do que está acontecendo, do que já aconteceu nesse seu mandato? Sim, nós temos trabalhado constantemente para que Jaguaraíva tenha uma condição, de condição de vida da sua população, muito boa, muito adequada. Nós, isso estou falando assim, desde 2009, quando o Barone assumiu a prefeitura, nós tínhamos uma defasagem muito grande na questão da infraestrutura urbana, em todos os sentidos, na questão da infraestrutura, da educação, da saúde, das ruas, da pavimentação, em todos os sentidos, as pontes do nosso município, todos os prédios públicos, e a gente vem trabalhando para que a administração municipal possa dar essas condições. Então, nós estamos trabalhando para reformar todos os prédios públicos, que hoje, praticamente, todos estão novos, construídos novos ou reformados, da frota pública, nossa frota pública hoje é uma frota adequada, nova, que dá pouca manutenção, que gasta pouco, e esse é um trabalho que nós fomos fazendo aí de pouco a pouco. A pavimentação das ruas em Jaguaraíba, ela tinha, até 2008, 41% das ruas pavimentadas em Jaguaraíba. O Barone fez, de 2008 a 2013, no seu mandato, cerca de 130 mil metros quadrados de pavimentação. Nós estamos fazendo de 2013 até 2020, mais de 350 mil metros quadrados de pavimentação em Jaguaraíba. Então, vamos elevar esse percentual para cerca de 85% das ruas pavimentadas na nossa cidade. Isso traz muita dignidade de população, acima de tudo, traz respeito, traz valorização da cidade, valorização dos imóveis, as pessoas veem os seus imóveis mais valorizados, a arrecadação do município também aumentou com isso, isso é importante, mas é um trabalho que a gente vem fazendo constantemente, investindo também na questão da habitação, na questão da adequação da mobilidade urbana da cidade, abrindo as saídas, as entradas, colocando sinalização viária, para que a cidade realmente seja uma cidade próspera, uma cidade futurista, que possa receber bem os seus visitantes, receber bem os investidores que querem vir para cá, nós tivemos um aumento muito grande no setor de serviços, nas indústrias, no comércio em Jaguaraevo, tudo isso em virtude dos investimentos que a gente vem fazendo na cidade. Nós investimos nos últimos anos, estou falando de dois, três anos para cá, contando o mandato inteiro, mais de 50 milhões de reais só em pavimentação. Esse ano de 2020, praticamente 15 milhões só nesse ano de 2020. Então, é um investimento muito grande. E isso, como eu falei, traz vantagens muito grandes para a cidade, para as pessoas que moram aqui na nossa cidade, a questão da saúde pública, que também vem com isso, que a gente melhora muito os índices de saúde, em virtude de pavimentação, de drenagem, de saneamento básico. Então, isso é muito importante para a cidade. E a gente vem fazendo isso com muito esforço, muito trabalho, buscando recursos em todas as fontes possíveis. Recursos de investimento próprios do município, com muita economia, com responsabilidade também na questão da arrecadação. E aí entra até essa questão da tarifa do Samai. Se a gente não tivesse a responsabilidade de adequar as tarifas do município, como foi aqui a questão da coleta do lixo, foi a questão do IPTU, que nós adequamos, nós cobramos hoje um IPTU, nós não aumentamos o IPTU em Jaguaraíba, e saímos de uma arrecadação de um milhão para três milhões e meio, só cobrando de quem não pagava. Sim, a cidade teve um salto muito grande nessa qualidade de vida da população, com muita pavimentação, com serviços adequados, tanto na saúde, na educação, no desenvolvimento social, na agricultura, na indústria e comércio, na geração de empregos, na qualificação das pessoas. Então, nós conseguimos investir muito nisso, e Jaguaraíba hoje pode se orgulhar de ser uma cidade muito agradável, muito receptiva. O nosso turismo, agora com essa questão da pandemia, deu uma parada, mas estava aí a todo vapor, recebendo gente do mundo inteiro. Então, isso é o resultado de um trabalho, do comprometimento nosso, de toda a equipe, de toda a administração municipal, porque nós temos uma equipe muito trabalhadora, muito comprometida, respeitando o dinheiro público, acima de tudo, e respeitando as pessoas também, os habitantes do nosso município de Jaguaraíba. Juca, agora para encerrar, deixo um recado para a população, principalmente, e a respeito do coronavírus, que com certeza faz um estrago grande se chegar na cidade, mas, assim, parece que algumas pessoas ainda não acreditam que ele existe, que isso aconteça, porque a gente vê na televisão, você vê lá fora, você não vê a situação aqui em nosso município, graças a Deus, aqui em Jaguaraíba, Arapati, a gente não vê. Então, muitas vezes, as pessoas acham que é a história que não acontece. E esse é o maior perigo, não é? É, o recado que eu posso deixar à população é assim, ele é um momento, como eu falei, um momento único que nós estamos vivendo na história mundial. vai dizer assim, o vírus, ele vai vir e vai passar. Não vai, ele vai vir e vai ficar. Nós temos que aprender a conviver com ele, tomar todas as medidas de precaução. E nós, há poucos dias, há menos de 60 dias, tivemos o primeiro caso no Brasil. Hoje já temos mais de 60 mil casos, mais de 4.300 pessoas que já perderam a vida em virtude desse vírus. e isso não tem como escapar. Ele está atingindo as cidades grandes primeiro, mas vai vir para cidades menores também. Com certeza, ele vai andar na nossa região. Pode ser que contamine mais ou menos pessoas, dependendo dos cuidados que cada município, que cada cidade tomarem. E aqui nós estamos tomando todos os cuidados que podem ser tomados, mas contamos com a colaboração de todos. Se cada um fazer a sua parte, logicamente que nós teremos poucos problemas. Se a população abusar, começar a não cumprir com as regras, com as exigências da vigilância sanitária, a contaminação será grande. Então, tudo isso depende do comprometimento de cada um. Se cada um fazer a sua parte, como eu falei, vai ser pouco. Se nós desleixarmos nisso, vai ser muito grande e os efeitos vão ser devastadores, tanto na questão da saúde pública e na questão econômica também. E como eu falei, essa situação não vai passar tão logo, ela vai perdurar por mais alguns meses, pelo menos, até que surja um remédio eficiente no combate a essa doença. Então, nós temos que, sim, se comprometer muito com isso, com os cuidados, ficar vigilantes permanentemente, o tempo inteiro, tomar todos os cuidados possíveis, sair o quanto menos possível de casa, ficar em casa isolado, que quanto menos contato com pessoas, menos risco de você ser contaminado e de contaminar outras pessoas também. Usar máscaras, fazer todos os cuidados de higiene possíveis, porque é uma situação que não vai passar tão fácil, como eu falei. Mas se cada um tomar suas providências, nós vamos passar por essa pandemia mais forte. E, como eu digo sempre, aproveitar esse momento para também se qualificar, para refletir sobre muitas coisas, para aprender coisas novas, porque é na crise que surgem as boas ideias também. Aproveitar, tirar o máximo proveito disso, para que você, quando essa pandemia passar, esteja fortalecido, esteja também com todo o conhecimento possível, para que você possa iniciar a sua atividade ou reiniciar a sua atividade econômica, com muito mais força, com muito mais ânimo, para nós levantarmos a economia do nosso município e do nosso país. Nós todos agora vamos ter que fazer um trabalho muito grande nesse sentido, porque a questão da saúde pública é muito importante, mas a questão da economia também é muito importante. Nós vamos precisar retomar o crescimento do nosso país juntos, emanados com muita força, com muita fé, com muita responsabilidade e com muito cuidado. Juca, muito obrigado por mais uma vez atender a equipe do VP News. Nós só temos a agradecer você atender o nosso pedido. E sempre que precisar do nosso canal para levar a informação para a população de toda a região com a MCG, ou como prefeito de Aguaria Iva, a gente está à disposição. Eu que agradeço. E nós temos sempre pautado o nosso trabalho na transparência, nas informações também. Nós temos um lema aqui que população informada, população respeitada. E fazemos isso com o maior gosto, com o maior carinho. Nós que agradecemos a vocês se disporem a vir aqui, fazer esse canal de comunicação, e que a gente possa conversar com o nosso povo, com a nossa região, sempre esclarecendo as coisas, sempre se colocando à disposição, e sempre, acima de tudo, trabalhando pela nossa população do município de Jaguaraíba e da nossa região também. E aí Tchau, tchau.